Então a gente tá aqui em nossa invasão da Bretonha, né? E se a gente terminar de bater na Bretonha antes de chegar o Ark, a campanha acaba. Se o Ark chegar antes de bater na Bretonha, a gente feita o Ark. Basicamente isso. Ah, tem sim. A gente já minerou lá no outro mundo. Não sei se você participou da vez que a gente minerou ele. Acho que não. Mas tem sim minerar o Kraken do... O do Valhain, você é louco. Vamos pegar o que deveria ser nosso. Vamos lá! Onde eu vou fazer isso? Eu sei o que poderia me parar! Sim, boss! Sim, boss! Vamos ver que já mexi, o Z vai ficar aqui mesmo. É hoje. É hoje que está vindo aqui para o... Para esse pico. E você... Você tem um exército só de aranhas. Vamos vir para cá, ó. Oh, eu vou gostar disso! Então o Banho também está esperando ali. O que eu posso fazer é aumentar aqui o dano da galera. Enquanto fantaria. Aumentar aqui a força da arma desses caras aqui. Vou ficar brigando contra... Os monstrinhos, a força da arma de vocês. Aumentar aqui a força da arma desses caras aqui. Vou ficar brigando contra... Os monstrinhos, a força da arma de vocês. Mas eu estou mandando para brigar com a Bretonnia. Então... Vem chegando aqui. Com certeza tem um exército aqui bastante esperando a gente. Com certeza. Os heróis também estão indo para a Bretonnia. Pode vir pelo menos o caminho aqui de Havigard. Não, 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 não. Não, não, não. Zutroff. Outro gol que subiu de leve aqui. Põe a força da arma. A Damastor Armadura. Taurox. Tem uma batalha difícil aí da última vez, né, Taurox? Tá vindo mais umas galera difíceis aí. Não, eu sou o Leão! Liga-lhe da franja! Ridiculoso! Nos encontramos uma batalha, sim? Ah, ele é o maior! Sim! Com a ajuda da guarnição, acho que a gente consegue. E o que você perdeu aqui... Tem uns gays que você vai pegar aqui. Seria uma boa. Mas tem pouquíssima infantaria, então vou pegar mais um desses. Depois de você é o Bruce. O Bruce a gente tava deixando ele aqui no forte, né? Enquanto eu tava descendo esse senhor já biroca. Pra também ajudar ela contra o Quick. O Bugado tá defendendo o Kislev, vai ficar aí mesmo. Pode melhorar aqui a guarnição no máximo. Deixar o mais forte possível a defesa aí. E aí... Acabou o meu dinheiro... Gru, o senhor das moscas. Você... A gente consegue atacar bastone, eu acho. Pera aí... Só deixa eu melhorar aqui o monstro infantil dessa galera. Agora dá pra dar peguei de todo mundo. Tira você da carruagem, que a gente vai brigar em muralha. Vamos depois colocar armadura aqui, essa grana perfurante. Vamos lá atacar bastone. E aí... Assim tira o recrutamento aqui da capital deles. Uhum... Vocês ficam aqui. Vou botar esse portão aqui. É capaz que venha o Cavaleiro Verde, essa aqui. Porque bastante tem poucas cidades. Então nas últimas cidades ele sempre aparece pra defender. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. dentro... Eu não estou vendo nada a figura ainda. Diz por holds. E o que você faço? Agora... Traga ele! Vamos! Corra, garoto! Isso é isso! O que é esse Cavaleiro Verde? O Cavaleiro Verde é um espirito protetor da Breton A identidade dele não se sabe ao certo, mas diz que ele é um dos fundadores da Breton Que é o Gilles Le Breton, o cara que fundou a Breton com os Cavaleiros dele Aí quando a Breton tá sob ameaça de alguma coisa ele aparece pra salvar a cidade, o exército, enfim Um monte de necessidade ele aparece Mas ele é um fantasma, o Basgant Um pouco de tempo de jogar! Desculpa! Vamos parar! Vamos parar! Esse cara é preciso subir rápido, hein? Desculpa! 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 Tira! Doce! Desculpa! 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 Quanto são as mulheres? Desculpa! Desculpa! É um bocado! Desculpa! Melhor! Desculpa! O cavaleiro! Deve ser seguro! É só na Bretonha que ele protege Só os Bretonianos Um lugar que tem coisa parecida com isso é os anões O Vanão Branco é praticamente isso Ele aparece muito nessa cidade Os anões estão perdendo a ilha e viram a batalha a favor deles O Vanão Branco é o novo do Vanão Branco A Almeida dos dois Gostos de Descobre o item Que a Almeida dos dois No one, o Vanão Branco No one, a Almeida dos dois O que é isso? Aplausos, rodar! Roda rápido, rapazes! Lá, garoto! Lá, garoto! Vigit, arrua-se na porta! Abaix! Veja o Grande Tide! Descobre-se! Deve aparecer já que ele protege os Bretonianos, hein? Onde está o Tide? Provavelmente! Provavelmente! Veja o Tide! Agora! Sabele! Veja o Grande Tide! Veja o Tide! Veja o Tide! Veja o Tide! Veja o Tide! Vivo a tiene! Vivo a Tide! Vivo a Tide! Bl твоia! Blop os dedos! EspeELLO! Fala! Floyd! It's time to war! No more chariots! Nights been strapping! I am the sonar! A big impressive! He's lost! I am the sonar! I am the sonar! Blackhawks, the Blackhawks, the Lord! We all chariots! I am the sonar! I am the sonar! The Blackhawks will win! The Blackhawks will win! We have the free trial! Ah, não é cercado, amigos. Pegue-nos! Vamos lá! Nós nos lutamos! Os caras trouxeram os pegos! Descobre-se! Onde você está dentro! Não está vivo ainda. Descobre-se! Blackhom! Não! Vamos lá! A bondade está maluco! Por favor, quer uma guerra! Ninguém está maluco! Guerra! Corre, garotos! Descobre-se! Vem a gloria! Só para! Correu o quadro verde? Tô com um teco de vidro. Mais Pegasus. 15. E o Borramonte chegou aqui no meio. Os Ossobos não vão sair. Os Ossobos morreram! Quem é que eu coloco? Esse é o lugar! Eles tem os Arqueiros. Aquele golpe da noite todo venenoso. Eles tem os Lança-Pedra. Eles tem a Perdição. A de Infantaria de Projeto é só Arqueiro. Vem. Sobrou você aqui no meio. Mas a gente fica muito bem. Tem uns corajosos aqui no fundo! É hora do descanso! A guerra está aqui! A guerra está aqui. O см жеu... Não, 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 não! Apenas para a batalha! As mulheres estão presos! Apenas rápido! Os homens! É, o faco é meio bestial, né? Os homens são força bruta e porrada Os homens são a mesma coisa, só que eles são mais peritos emposcados Os orcs estão empolgando direto Mais cavalos Cavalo Mais cavalos, a gente está apanhando muito aqui Só a gente grandir Se a gente perder, vocês faltaria cuidar aí Ae, cavalos, um monte caiu, show Ainda bem que eu estava conseguindo bater um gigante Você ia levar um Não! Minha noite agora! Eu sou desesperado Eu sou desesperado Eu sou desesperado Vamos pilhar essa daqui Matador de Duques Talvez ele deveria ter escolhido a vida de um Hermitão Apesar disso Derrotou o Borremon de Mata-Feras Bônus contra Cargreditos mais 15 Última hora que a gente vai lutando pro Império e Pretônia Ah, o preço de reforço é mais 20% Então Vem pra cá Pega aqui agora Aí aqui eu posso pegar o que eu perdi Dois turnos Coloca a força da arma Pode... Não, pode ficar sem a montaria por enquanto Porque talvez eles ataquem aqui Mas você vai ter que defender Então Junior, se eu queria ver as unidades Tem muita coisa, ó Orc Selvagem Arqueiro Orc Selvagem Herói Orc Selvagem Orc Selvagem de Lança Orc Selvagem Grandão Que é Antigrande Orc Selvagem Grandão de Clava Que é Antifantaria Javaleiro Orc que é Perfurante Javaleiro Orc Grandão Que é Antigrande e Perfurante Aí vem Rapazes Arqueiros Orcs Rapazes de Lança Ladão Estinhosos Infantaria de Goblins Perfurante Chefão dos Orcs Negros Orcs Grandão Arqueiros do Goblin da Noite Goblins da Noite Goblins da Noite Goblins da Noite de Lança Orcs Grandão de Escudo Goblins da Montanha Arqueiro Goblin da Noite Fanático Arqueiro Goblin da Noite Fanático Orc Negros de Arma Grande Orc Negros de Escudo Orc Negros de Duas Mãos Que é Antifantaria Javaleiro Normal Perfurante Carrolar Javaleiro Perfurante Carrolar de Orc Grandão Antigrande Perfurante Esquigs Rebanho de Esquigs Monta Esquigs Trolls Trolls do Rio Trolls da Montanha Gigante Bruxa do Rio Chama Orcs Chama Goblin Ídolo Renegado Guarda Polo da Perdição Carrola de Alavanca Carrola de Alavanca e Snotlin Lança Pedras Carrola de Alavanca e Snotlin Chefão Goblin Chefão dos Goblins da Noite Orcs Chefão É muita coisa Carrola de Alavanca e Snotlin Como é que é? Lugar que os rapazes dormem Puro não acabou Lugar para os rapazes dormir Pronto Assim cabe Pode colocar isso daqui Defesa corpo a corpo Certo Vocês não vão se mexer Rubro Que podemos chegar perto da cidade do Quick Na verdade já dá para atacar ela Então vambora Pica mas não vai perder ninguém Então vambora A gente tem marco Pode tirar esse negócio daqui Qual que é o marco? Portões de Ivory O que que é? Você precisa de que é Ivory 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 Algum material ali Marfim Marfim Os portões de marfim saqueados Eles dizem que além da área Karekzorn Tem um portão Uma montanha de ouro E suas esquinas são protegidas por um grande portão de marfim E cobre vermelho Renda gerada mais 900 Produção de idosos renegado Mais 20 baús Obediência menos 6 Nações diplomáticas menos 40 Para os anães Problemão O ídolo tem agressão em cerco, sim Qualquer unidade monstruosa tem agressão em cerco Quem falta aqui? O que é que você quer? Qual o lugar mais perto que você faz um exército desse para eu... Aqui eu tenho... não, não tem do renegado aqui Aqui eu tenho Acho que aqui não tem as coisas que você monta um É um, três, quatro, dezesseis, eu acho que passou um pouquinho na real aí, né? Determinado. Dois orques negros, doze orques negros, doze orques negros, doze orques negros, como que você quer? Doze, quatro de cada? O bruxo do rei eu acho que eu pego aqui, né? Mano, eu posso ter cinquenta e oito, cinquenta e oito heróis dos orques negros. Você tá louco, pra que tudo isso? O bruxo do rei eu acho que é um pouco mais uma vez que eu tenho agora. O bruxo do rei eu acho que é um bom. O bruxo do rei eu acho que é um bom. O bruxo do rei eu acho que é um bom, não é? Rastelo não, Monte Rumbad Não entendi qual é o nome, mas quem só faz é sob demanda Beleza, finalmente posso passar o turno O gameplay de game é assim, eles jogam 30 minutos e não passam o turno Ah, será que eles já alcançam fazer o circle? Quando eu quero fazer isso nunca dá certo Bem-vindos Vamos lá 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 Espera aí que a gente já vê esse cerco aí Imortalidade aqui Vitor força da arma Urzeg vai ficar aí mesmo É Urge Deixa eu reparar as vezes do Quick que tava aqui Sei lá História pica Aí complica um pouco a situação Está de level 5 Parece que tá melhorado o projeto Eu vou tentar perder o menos possível aqui Vamos no famoso cantinho aqui Que esse cantinho aqui é milenar né Para ser contra o Skaven Sempre use esse cantinho aqui Se existe É a torre não tá melhorado nem um pouco né Vacilaram Skaven Skaven Poxa mas nem todo tanto a gente já tá jogando decomposição velho Calma aí velho tá afobado? É um bonitinho É um bonitinho Tem 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 um bonitinho Vá para trás! Vá para trás! Eu estou indo, James! E o que eu estou fazendo? Não, garoto! Não, garoto! Não, garoto! Não, garoto! Não, garoto! Que bruxa! Que bruxa! O que é que a gente está fazendo? Vá! Não! Não! Não saiu nada! Só sai trilho de catar aí só! Os caras vão te puxar até o último se tem o de catar aí pra gente! Não, garoto! 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 Isso melhor funcionar! Isso melhor funcionar! Seleu o poder! RUN! FLEET! FLEET! O que é que você quer? Isso é isso! Fiquei! 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 Você não quer isso! Fiquei! 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 Isso é bom! Você é gostoso! Salve Zanx, Griskin entra no seu top 1, 3, 5 ou 10 de facção mais divertida Top 5 Esferas em segundo? Não Eu não gosto tanto de uma esfera para colocar em segundo, mas é divertido E ultimamente está no top 5 atualmente Acho que a gente colocaria os 5, não é a facção mais boa de jogar Vou colocar ele anões em primeiro Apesar dos apesares, das mecânicas de ser mega totalizada O Norsk em segundo, porque eu adoro jogar de Norsk E acho que não vai mudar o fato da posição dele depois que ele mexer na mecânica Talvez mude, não sei Terceiro, eu quero colocar em terceiro Homens lagartos Eu adoro jogar de homens lagartos também, acho muito legal Os dinossaurinhos Ah, mas eu acho legal, os vikings caçadores de moto Eu adoro Eu sei que a mecânica deles é uma boss no começo Mas eu me diverti Sniper 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 Atenção Os vikings caçadores de moto Para o que? Atenção Para o que? Então vamos fazer isso aí atrás Cara, pra progredir com o Norsk, você tem que confederar toda a Norsk o mais rápido possível, é assim que você progrediu Começa a campanha, vai caçar todos os senhores de Vaxal de Norsk Depois disso, vai pra Bretonnia, antes que ela venha até você Woody é elfo também, o Woody é elfo colocado no quadro, nossa, dá de jogar aqui o Woody é elfo Principalmente com as irmãs do Crepúsculo, nossa, eu mato que ela joga com ela Use-me! Deixa eu olhar logo Vampires eu colocaria entre o top 1 e o top 10, mas top 5 é esse aí que eu falei mesmo Vampires é legal, velho É que se eu fosse fazer top de facção, eu ia colocar facção de mod também Não dá pra eu esquecer as facções de mod, eu jogo muito mod Enfim Toda facção é divertida, cara Sinceramente, toda facção é divertida aí É só você botar mod o suficiente A regra é essa A regra é essa Tem que quebrar essa comédia na porrada aqui Ou a gente espera na defesa, né Nossa, a gente tem muito voador, né Eu vou pegar na defesa Não, eu vou pegar na defesa, compensa muito mais pra ele Aqui Venha pra cá Derrota corajosa, é claro Mas acho que nos reforça aqui Você que tá do lado de fora, né? Meline Aqui Não, eu vou pegar na defesa Mas eu tenho certeza que vai perder algum herói na relação tomatica Então pra evitar a gente luta velho Rapidinho É só botar todo mundo na muralha Lá vem 400 heróis. Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Eu sou o melhor! O que você está com uma? Muito bom! Vigantos! 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 Agora estou cumprindo a guerra, boss! Nós! Lá! 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 Parece que estilosok Бог! O que é que está acontecendo? Agora põe mais, hein? Acabou o escalador verde e mate meu squeegee Mas joguei todo mundo em cima dele para evitar isso Vamos fazer isso Vamos fazer isso Fique prontos para isso Fique em cima de seus olhos 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 Fique em cima Fique em cima de seus olhos O que é que eu quero usar o sopro de fogo? Tem uma unidade encostando em você que nem está lutando, vai te impedir usar o sopro, olha lá Encostou uma unidade aqui em mim, nada a ver, nem está brilhando comigo, como é que essa unidade cancela um sopro de um bicho de 5 cabeças? Música 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 A senhora está perdendo! Não se preocupe! A senhora está perdendo! A senhora está perdendo! Filme forte no meio, gente? Caramba! Difícil convencer vocês Não tem nenhum exílio na cara ali Não tem nenhum exílio! Vai destruir ele! Eu vou matar o Dalarma! Não! 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 Eu vou matar a Dalarma! A senhora está perdendo! A senhora está perdendo! O que você tem para chegar está acabando Archeon Eu só queria que esse exército pegasse level 40 em todo mundo Que tortura que ia ficar dando level 40 em todo mundo Já falei, a próxima campanha não vai ter mais de 20 heróis Pelo amor, deixa para a gente fazer 9 para cada um dos subs em XCOM Que ai lá vocês conseguem morrer Aqui vocês ficam todo imortal Vou pagar o servidor de Valhain Primeira coisa para fazer com o salário, se der certo, só deixar É mais para terminar de pagar a faculdade mesmo que eu estou preocupado É ficar gastando economia que eu ia dar entrada no apartamento esse ano já Para poder morar sozinho né Só que ai perdi o emprego e me fudeu Ai estou tendo que gastar a economia da entrada para pagar o resto da faculdade Isso é meu lar Então a gente vai esperar os caras atacarem Enquanto isso Do Lúcio do Castelo O que tem de regimento de nomada aqui? Coloca uma guerra Diga a arma que você fez Estou aprendendo a luta É preciso aprender a luta É preciso esperar arrendamentar uma pouco mais A 5000 Quem que o cara que tinha feito focada em XCOM É o que eu estava usando aqui agora O do Do mas A gente faz o seguinte, ó Tem vários squigs aqui Nem precisa tirar o outro, era só Tirar um desse aqui Aí pega esses dois aqui É só isso que veio? Aí tem um aranheiro, foda-se Eu estou bem, Nasty Eu estou bem, Nasty Mas é bom que tem que ficar um tempo aqui Mesmo paradas Embora acho que o full card aqui vai estragar Se ele cercar a cidade Ao revés, ele dá tudo Vamos subindo aqui Tá, rubro O que eu mexo agora? Cadê rubro, rubro, rubro Rubro Senhor Jabiroca Senhor Jabiroca já pode pular pra cá Meu xamã tá ali cuidando da cidade Você tem que... Você tem que... Você tem que... O restante foi todo mundo, né? O restante foi todo mundo, né? Agora é o momento Eu sou o Great Green Prophet Eu sou o Great Green Prophet Eu sou o Great Green Prophet Ah, tá. Eu não sei a capacidade que eu estava querendo Se não ele cancelou o recrutamento do Senhor das Moscas ali Tinha ele batendo neles nesse turno Nossa mais cinquenta level eu peguei Socorro Eu sei que ele vai bater em todos os exércitos do caos aqui quando os cara aparecer né Mas é que eu to deixando a galera resolver as treta também Isso é uma lei lá não tem nem graça Realmente sumiu o exército do quick que tava aqui Nem sei como O grande fogo flui A gente vai vindo aqui pra... Ah Inclusive com o atar pode colocar a muralha que embora ninguém atacou ainda ai né Que isso aqui Os caras estão na pirâmide Ah pode ser vai Que ele tem estupado falando que tem um grande líder ali e blá 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 Para escavação Você pode colocar armadura Aqui podemos andar agora com você E a Bretonha ta com o Parravon Se a gente ta com o Parravon Hummm Hummm Ah dá pra ir pra Parravon já Nossa Desculpa ai fazer essa dessa volta ai eu fiz merda Realmente Deve só ter feito isso com ele Deve só ter feito isso com ele É só ter feito isso com ele Espízer Velocidade Guilherme Mortalidade MCX Velocidade Vou ficar vendo o nome do pessoal aqui Que também dá vontade de jogar XCOM Saudades É muito level up Que assim é mais rápido realmente Na XCOM começar no Light Tower não dá tempo de fazer nada velho Tem que ser final de semana que tem bastante tempo Na XCOM começar no Light Tower não dá tempo de fazer nada velho Que alguém tem que jogar Que você quer A BLEU Você pode atacar esse cara aqui A BLEU A facção na Bretonha foi Hummm Luaim desceu para Bordelô né Só que a condição de Bordelô é sinistro, você pode atacar com um exército só Não é impossível, mas é sinistro Mas se eu tirar Bordelô eu tiro uma zona de level 5 importante de vocês Então vambora O exército dele está tenso Que forte, você nem está vendo seu personagem na X-Con Eu estava lá, mano Você está ainda, você não morreu A toa que ele vai machucar Vambora Aperte rápido Aperte rápido Mas não Marcialmente Aperte mais Sت Se desligar as torres ai fica bom Não faça isso, não faça isso rapaz O Blacks Damir Green É o cuidado do escala do grau morto, senão eles vão voltar ai Em lá na minha catapulta Eles vão voltar agora As pedais daqui Sobe ai, você ta esperando o que, oxi? Convite? Fudeu Fudeu mais ainda agora Lá, meninos! Força isso! Fudeu mais o mesmo! Meu Deus! Esse é o novo grande! Fiquei um pouco! Esse é o cavalo! É eu! Nós somos o grande homem! É eu! Nós somos o grande homem! Nós somos o grande homem! Não! Tem um homem! Ao menos a torre virou nossa aqui, aqui eu precisava começar com as carruagens Mas acho que não vai dar para salvar a catapulta, ela vai correr Vou fugir um cavalheiro e ele está lutando ainda É que eu estou empilhando cavalinha Mineral Começa oquet! Vamos pegar forma! Então vai nos entregar oancha! Vai nos elegar! Vem para o portão! Vamos dar para o portão! Vem para o portão! Muitos carros! Vem para o portão! Põe-se! 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 Vamos lá! Põe-se! 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 Prontos para a guerra! Ainda bem que não veio o Lewin. O Lewin não vai aguentar brigar junto não. Agora vocês podem vir para cá. O Orc Negro está aqui defendendo. Vem para cá também. Agora o portão foi destruído. A gente pode entrar aqui e ajudar. Um é o seu lugar. Vem para cá! O que é que eles vão nos matar? Os Rackers vão fugir! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Não é o que é mesmo! O que é o que eu quero. O que é o Paladino é o final! O que é isso? Tem uns cavaleiros aqui no fundo, não vou chamar a atenção de todos no mesmo tempo não. Mais chariots! Beleza! Estão prontos! Estão vindo rápido! Os orques negros vão vencer! Bem, o ar está aqui! Estão prontos! Do reino! Vamos lá! É mais legal como é o Roberto no Paladino ali! Livre! Um Estado! Um Estado! Vamos lá! Calma aí o calor do rei nas costas e não machuca Corra! Corra, rapazes! Corra, rapazes! Stopa isso! Aqui nós vamos! Corra, rapazes! Corra, rapazes! Corra, rapazes! Corra, rapazes! Aparece-os para o ruido! O 4 está muito gostoso de jogar, rapazes! Eu sou desesperado! A Câmara de Blesham é o fim! A Câmara de Blesham é a vida! Corra! É a Câmara de Blesham! O que é? Veja isso, isso é isso Missionários e do Grau Aí é os E sombra, boa noite, beleza? Veja isso, move rápido Vai machucar a vida desse cara aqui porque eu tenho muito cavalo pra brigar Cavalo de errante, missionário Missionário, Grau E ainda tem o Luan escondido em algum lugar Normalmente aqui no meio Se ele tivesse vindo na batalha ele já tinha ganhado Ia fazer a diferença do caramba aqui Back hoax Watch out there Slut Onde está o escravo? Onde está o escravo? Ninguém mais! Onde está o escravo? Pobre janeiro! Onde está o escravo? Por favor! Vem em paz! Vem em paz! Se eles trouxessem todos os cavaleiros que estão aqui dentro para cercar esse bolinho, eles ganhavam. Ainda dá para desganhar, mas deve estar bem machucado. Essa Breton não vai conseguir impedir um ataque. Ainda não vai conseguir um ataque. Agora está aqui o Ork na Bretonha. Ainda não vai conseguir um ataque. Os Ossobos vão embora. Por favor, veja mais! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem em paz! Vamos lá! Eu acho que aqui eu tomo um sanduíche hein... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os caras do cavaleiro... Esperou que o tempo inteiro morri e não trouxe o outro... Virem! Fica as pessoas! O que é isso? Opa! Aí sim! Ainda bem que eu vi! Ainda mais no high ground, assim. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Que coisa especial. O Mourinho deve estar inabalável, não tá? Então, felizmente, acho que a gente ganha Esse gigante vai cair Não vai cair, pelo menos, então se derruba, vai dar Não vai cair, pelo menos, então se derruba, vai dar A gente vai cair A gente vai cair A gente vai cair A gente vai cair Pela vista não A gente vai cair A gente vai cair A gente vai cair A gente vai cair Já que ele jogou todos os Pegas antes A gente vai cair Mais casa dele bretoniano realmente de defender Porque, meu, tem que ter espaço pra você andar com seus cavalos aqui E você cercar o inimigo Caramba, agora tem vários pontos pra você cercar o inimigo com o cavalo Se tá de bretoniano do jeito que é no jogo base, não dá pra fazer nada, velho Porque o foco da defesa dos caras é cavalo O foco da defesa dos caras é cavalo Cavalo Beleza Eu vou acelerar aqui, eu só tenho que chegar perto do Luen agora Pra ele desistir E aí, vamos desistir mesmo? Tinha que chegar perto da um oi só Perdeu uns um arco negro ali Deu de recuperar rapidinho Regicida Parece que o rei não sobreviveu dessa vez Muito bem, vida logo ao rei Deu de levantou o Lui e o Leonker, bônus de vestido mais 10% O Lui aqui também tem menos 20% para as unidades de cavalaria do exército Ok Ah, já dá para recortar aqui, boa Só vai ficar um tempo parado, mas faz parte E aqui pode colocar esse daqui para a gente ganhar magia na hora de defender Pode ser que eles venham cercar com esses dois exércitos aqui Da Fada e do Cassion É bem provável Hum... Treinamento Aqui se pode atacar o planalto perdido Não, ele está mais perdido porque a gente achou ele agora Pode tirar esse daqui Investida, já que você está em carruagem Espero que esteja atrapalhando bastante sua vida, é quick Aí ele está caindo para a Avon agora, né Estou bem ensanho resolver o automático aqui, hein Nossa, perdi uns gigantescos vezes o automático, deixa quieto Não resolver o automático não, rapidinho Ok, aqui está cheio de Pegasus também Só para mostrar aqui os squigs blindados, né Basicamente o que muda é que eles são blindados, surpresa não Então esse cara tem um monte de armadura pesada e armadura mais alta do que os squigs normais Vamos avançar os montadores Mas eu acho que nem vou usar eles que eles vão ser derretidos pela cavaleira inimiga se eu jogar em válido Bom, em vídeo de vanguarda essa cidade é bem legal que você pode ir colar do lado aqui, ó Os goblins, os caras nem sabem o que está acontecendo Já chega invadindo Então é isso que a gente vai fazer Então é isso que a gente vai fazer Ignora os cavalos aí Ignora os cavalos aí Existe um maio Pegasus! 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 Da filha, garra! Corre! Você está indo! Esse cara desistiu, velho? O cara tá vivo por cima de vocês? Nossa, vai derreter meu espírito Vamos embora, vários monstros eles não seguram não Vamos lá, vamos lá Estabas ready Vídeo, entrega-me Estou pronto Vamos lá Vou at Kamen Esquirem Antimado Esquirem Esquirem Aamã de gás, pode desabrar-se! Não o seja, ele está nas horas! Já abriu! Um ombro de boda! Atenção! Eu acho que isso não vai conseguir segurar. Eu acho que isso não vai conseguir segurar. Não, 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 não! RUN! Estou a stab-o! Feito a war! Fidget! Fidget! Estou a stab-o! 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 Você está ouvindo com um pouco estranho, mano? É muita gente, velho. O que é isso? O que é isso? Vámonos! 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 GSM! Dane! Corte-se para a luta! A senhora do poder está perdido Quem eu vou descer? Vou dar um passo para dentro Passou do portão e os caras acordam Aí vem eles E o que é isso? O que é isso? O que é isso? Vá ele. Vá ele Mãe, eles viram Eles são Jig Deixe-me, 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 deixe-me! Não, 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 não! Nada, não, não! Coloca uma guarnição aí, não tem marco pra fazer, ordem pública Pode colocar ali, mas não tem liderança aí não, de põe a armadura O exército de heróis pode vir pra Wendelands aqui Arruma o Castelo Carcassonne pra tirar mais uma capital dele, sem capital ele não monta exército Praticamente, só vai pegar a unidade até level 4, né, porque a Barreton tem a unidade que vai até level 4 Vitor, força da arma Volta lá em João, velocidade Ele está bem Fora isso, faltou mexer alguém, deixa eu ver Ah, você não conseguiu colocar agora 4 desses Você tem que ficar quietinha aí, você... Vem seguindo pra cá Vem seguindo pra cá Vem seguindo pra cá Vem seguindo pra cá E é isso aí Sua vez Leonese, vamos lá tentar defender dos elfos Não garantiramente consegue não, mas vamos tentar Ok Ok, voa todo mundo aqui A maior queira machucada pode ficar aqui Ahn, vou deixar mais... Vou sair daqui mais dois, não Porque do lado só tem voador, né Então... Essa escala é meio suicídio É... 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 Tentar focar a fênix arcana em aquela que dá mais dano Nem que... Eu não tentei ter uma torre Nem que eu tento ter ter uma torre, né... É... É... Onde está a entrada? Elevore! Ready? Ready? Eu sou o líder! Sim, eu vou fazer isso! Isso melhor funcionar! E agora, eu vou fazer isso! Uma vai, 90, E aí! Tem 50 ai, acho que não dá tempo não Vigões! Esneques! 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 É bom! Pelo caralho! O que é isso? Pelo caralho! Pelo caralho! Pelo caralho! Alegre! Pelo caralho! Pelo caralho! Vem rápido! Estou tentando me dar uma vez! Pelo caralho! Pelo caralho! Pelo caralho! Tudo bem! Vou ajudar nas torres aqui! Pelo caralho! Viva! 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 ă! Viva! Deixa de 42 ou Drnearaua! Viva! She's a Trajon! That voice! Smech! Face me! Morde, rocha! Morde, gocha! PLEASE, MUBELH! PLEASE, MUBELH! CLOSE! PLEASE, MOBELH! PEMBAT, 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 PEMBAT! Ele abençoe os inimigos. Nossa, a minha que não sabe. A Bela! A Bela! A Bela! Não entendo. A Bela! É muita Fênix ali. A cara de voo que estou tenso Mas não tem força mais não Os voadores estão sozinhos A cara de voo que está no lado Vou pegar todas as setas agora A cara de voo que está no lado Confesso que não acreditei não Eu levei com todas as forças Vá nos atacar! Vá nos atacar! Vá nos atacar! Corre! Vá nos atacar! Vá nos atacar! Vai ser guarda-maria aqui! Vai pegar também! Aproveita! Tem muita gente da nossa cidade abrir as portas para os caras fugirem! Vá nos atacar! Vá nos atacar! Vá nos atacar! O que é chato! Eu já recusei 50 vezes isso ai! A Barretonne tá bem fraquinha! Espero que o cabalo tenha destruído todas as cidades que estão em Norsk Para conseguir destruir a facção aqui embaixo! Eu posso sair daqui, se eu puder... Pirata, você não quer entrar aqui no abertório não? Vocês gostam do abertório, né? Vocês gostam de dinheiro? É, aparentemente não. Tá bom, né? É, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada.